olá arteiras e plantão tudo bem artesãs e artesões tô passando aqui para dar mais algumas sugestões algumas dicas bem rapidinho tá muitas perguntas sobre os barrados então o que que o que é importante é você fixar o teu pano numa tabuinha com a cola pra que isso fique bem fixo outra coisa importante é você observar não é colocar o pano em cima pronto agora ele está fixo e pronto não você observa se você deixa a barrinha na linha então deixar ele aqui retinho porque quando é dependendo a sacaria que a gente usa ele pode ficar um pouco torto na hora de você prender ele aqui né então observe que essa parte aqui tá reta pra daí sim posicionar o teu molde esse aqui é o molde da é craft né o meu tá sujinho já usei do outro lado usar agora depois eu lavo ele já deixei as dicas para limpeza deles lá no youtube né meninas né pessoal outra outro detalhe pra eu não começar isso vale para qualquer molde pra eu não começar não joga ele em cima e vai pintando ver certinho como é que ele vai terminar aqui eu sempre falo depende do tamanho tem alguns panos que tem 45 48 50 52 de largura e isso muda então o que eu faço eu coloco ele aqui e aí eu vou medir quantas partezinhas desse desenho ainda vão terminar lá certo olha aqui eu coloco aqui e vejo ali aqui vai dar pela metade não então vamos dividir jogar um pouquinho pra cada lado certo então se eu puxar um pouco mais pra cá ele vai terminar igual aqui nos cantinhos tá altura que altura eu devo fazer tanto faz você pode colocar ele bem embaixo se por acaso quiser fazer o recorte passe a termolina duas de mãos depois de pronto né duas de mãos do lado direito duas de mãos do lado esquerdo intercalando secagem pra daí recortar eu gosto dos meus todos assim já com a bainha pronto e a maioria eu não recorto tá então aqui eu observo que que altura eu vou deixar aqui e a parte de baixo como que eu faço é só puxar tinta até aqui embaixo então posicionei o molde deixa eu pegar outra fita crepe aqui eu prendo com a fita tá olha aí porque daí eu já não mancho a parte de cima aqui tá bom ah mas e pincel que pincel eu uso pode ser um pincel chato esses moldes por eles serem grossos resistentes não é obrigatoriamente usar optuar pode ser também mas não é obrigatório ou cada um se adapta né de uma forma vem com a tinta pouca tinta no pincel e vem passando pode ser em círculos olha aí dá pra ver né vem circulando toda parte todo teu molde é simples dá pra ver né é simplesmente passar a tinta por cima do molde então muitas perguntas as vezes é mas como eu tenho que passar o vermelho pra depois o branco não branco é o tecido nesse meu caso né poderia ser um tecido de cor também aí sim de preferência sempre cores contrastantes tá só passar por cima do molde posso pintar só com uma cor posso ir mesclando posso fazer aqui uma cor essa parte de baixo outra cor vai da sua criatividade tá bom olha é muito fácil o que eu faço é nessa parte aqui de baixo por ela ter essa barra e ser mais grossa eu diluo a tinta nessa parte de cima não não pode diluir é tinta pura ai mas que tinta tinta de tecido se você pinta tecido tem que ser tinta de tecido certo se eu for aplicar em vidro daí já vai tinta pva tinta acrílica né ou mdf aí já pode mudar a tinta mas pra eu já pintei até mdf com tinta de tecido também né as vezes a gente quer inventar uma arte rapidinha só precisa passar o verniz depois no tecido não é tinta de tecido e não se passa nada depois não tem necessidade de passar verniz ou coisa assim porque a tinta já é própria olha aqui tá vendo como como eu vou preenchendo então nessa parte de baixo deixa eu pegar um diluente aqui eu coloco eu tô usando as tintas da glitter tá é outra pergunta que me fazem ai a tua caneta não não é caneta é tinta mesmo é tinta de tecido então eu coloco um pouquinho de diluente ali e dou uma mistura aqui um pouco daí eu já consigo fazer essa olha aqui como desliza bem certo então preenche tem um preenchimento muito melhor olha aqui tá então isso daqui eu faço em toda a área até lá outro lado já vou levantar porque eu quero mostrar o que eu fiz no outro porque eu gostei bastante olha aí olha que lindo não tá ficando lindo então eu posso deixar em um tom só até ali ou eu posso também pegar um aqui eu já coloquei um tom mais escuro e sombrear também dá também fica muito legal eu na maioria dos trabalhos eu coloco uma cor mais escuro vou sombreando um pouco olha aqui eu vou escolhendo o lugar que eu quero sombrear né aqui por exemplo então fica muito bonito um sombreado vamos ver então a pintura artesanato em geral é assim a gente vai inventando né vamos ver olha aí que bacana já destacou mais eu gosto bastante assim mas vamos lá outra sugestão que eu queria dar que eu faço com muitos dos moldes eu vou colocar esse aqui para o lado e mostrar o outro que eu comecei é colorir eles olha que bacana que tá ficando então esse eu fiz igual aquele que eu mostrei só que usei marrom aqui eu deixei a parte de cima aqui dá para ver mais claro e a parte de baixo escurecia um pouco né e depois o que eu fiz depois estão vendo que fica branquinho fica tudo branquinho aí eu fui preenchendo essas partes brancas aqui ó não parece uma florzinha aproveitei e fiz as florzinhas aqui não parece um laço preenchi com vermelho e achei que tá ficando muito bonito então como fazemos isso pega um pincelzinho menor e é só preenchimento olha aqui vem com o vermelho aqui também eu peguei um tom mais claro e um mais escuro vem com o vermelho e já assombreia com o mais escuro olha aqui dá para ver né então esses detalhes todos fazem uma diferença já parece ser outro barradinho e assim a gente vai combinando eles vai mudando nós temos que lembrar que quando a gente compra um molde a gente não faz um trabalhinho só ó preenchi com o vermelho agora eu venho com um tom mais escuro aqui já faço a sombra tá olha aí depois eu pego deixa eu pegar o branco então já pode até deixar secar um pouco mais já vou um pouquinho de branco para dividir eles aqui né o certo seria deixar secar um pouquinho né mas depois vocês façam certinho e aqui o nó o nó do laço ó tá vendo ele tava molhado ele tirou a tinta então é isso deixa eu tirar essa água daqui vou colocar pra cá se não toda vez a minha mão vai na frente né essas partes aqui eu olhei e falei até que parece uns galinhos algo assim né ó verde preenchi com verde tá dando pra ver aí deixa eu aproximar um pouquinho mais acho que aqui tá melhor né então preenche aqui com o verde ó todas essas partes que a gente acha que deve ser galho né vem com um tomzinho mais escuro aqui ó onde tá peguei demais viu isso acontece ó dá uma esfumaçada né e depois vem com um tomzinho mais claro pra fazer a luz aqui e separar aqui um pouquinho certo? olha aí não tá ficando bacana? e aqui eu fiz de amarelo amarelo e laranja então a mesma coisa preenche tudo de amarelo ó são como se fossem quatro pétalas eu achei que ficou bem bonitinho um pouquinho de laranja não peguei todas as cores viu ó ó sempre escurece de um ladinho esfumaça um pouquinho e depois vem com um pouquinho de branco ó tá separando as pétalas aqui ó então tá vendo? o laranja tá aqui o branco vem pra lá não joga o branco por cima do laranja a luz e a sombra sempre se desencontram né o miolinho o que que eu fiz no miolinho? eu peguei a tinta e só coloquei um pingo de marrom ó com a própria bisnaguinha tá aí já realçou mais e depois o que mais eu fiz? todos esses risquinhos pra eles destacarem mais eu usei a tinta branca metálica eu achei que deu assim um leve brilho e ficou bem legal se eu quiser o risco bem fininho eu comprei uma ponteirinha olha só se dá pra ver ela é ponteira de de lapiseira eu na verdade comprei só a ponteirinha comprei na feira essas feiras de artesanato comprei lá com a minha amiga com a Carla e a dona Irancy da Seda Colors muito prático olha aqui fica um risquinho bem fininho então muitas vezes tem essas feiras eu já ouvi já teve uma artesã que veio aqui inclusive ela disse ah não eu não vou em feira pra quê? não tem novidade não tem nada olha que eu fui em algumas esse ano que pena que eu não pude ir em todas viu? amanhã se não me engano tá começando mais uma feira então feira é tudo de bom você encontra muito material bacana lá olha só como fica fininho tá vendo? e como é prático então eu passei a tinta branca metálica em todos esses contorninhos aqui ó olha que legal ele fica bem fininho e dá um realce legal todos esses risquinhos aqui eu fiz não ficou bacana? eu gostei bastante então o artesanato é o que? a pintura em geral a gente vai incrementando muda daqui muda de lá aqui por exemplo nesses lacinhos eu vi o que eu posso fazer colocar um brilhozinho também então tá vendo? ele já tá praticamente pronto e aí a gente vai e pega olha aí que legal vou passar brilho ainda viu? por isso eu falo a gente vai pintando vai olhando e vai vendo o que mais eu posso colocar colocar pra ficar mais bonitinho ainda ah mas é muito demorado lógico que é mais demorado do que eu só pintar ele daquela forma mas em compensação fica muito mais bonito olha aqui gostei do brilho tá vendo? as ideias vão surgindo no decorrer de cada trabalho né? então eu espero que tenham gostado também dessas dicas dessas ideias de colorir os nossos paninhos todos esses moldes deixa eu ver se dá pra ver aqui esse daqui por exemplo olha aí que bacana que ficou também eu colori ele né? então muita coisa legal esse daqui também colori todas essas partezinhas então é um é algo que a gente pode ir colorindo brincando com as tintas pincéis e os moldes da e-craft qualquer dúvida me chamem no zap tá? tchau! tchau!